Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Professor Murilo aqui. E vamos falar, então, da equação da continuidade, mas agora nós estaríamos assumindo fluidos incompressíveis. Então, o que nós temos que partir? Qual é o nosso pressuposto inicial? O que quer dizer um fluido incompressível? É aquele fluido que não vai sofrer compressão ou mesmo dilatação, tanto de origem mecânica ou de origem térmica. Então, ele não vai ter variação no seu volume. E a variação de volume, volto a comentar um pouquinho sobre isso, que já comentei em outro vídeo, que quando você altera o volume de um corpo e a massa dele continua sendo a mesma, você vai estar alterando algumas propriedades, como a densidade e até mesmo a massa específica. Densidade, a massa específica e até mesmo a viscosidade desse fluido é alterada. Então, quando eu assumo que o fluido é incompressível, isso não vai acontecer. Então, quer dizer que se eu tomo qualquer ponto do escoamento dentro da minha linha de condução, do meu conduto, a massa específica desse fluido não vai ser alterada. Então, não vai ocorrer essa variação. Certo? Se essa variação não ocorre, a gente pode afirmar a seguinte relação. Nós temos lá que a equação da continuidade para regime permanente, é importante a gente falar que a gente está falando de regime permanente e não regime variável, que a vazão mástica num ponto da seção é igual à vazão mástica no segundo ponto da seção. E nós temos a relação que nós vimos anteriormente. Então, a massa específica no primeiro ponto é igual à velocidade no primeiro ponto, vezes a área do primeiro ponto, a área da seção transversal. Enquanto que no segundo ponto nós teríamos a massa específica no segundo ponto, dito que essas duas massas específicas seriam diferentes, vezes a velocidade no segundo ponto, vezes a área no segundo ponto. Então, como que o fluido é incompressível? A gente afirma que a densidade ou massa específica nesse primeiro ponto é igual à segunda. Então, esse valor e esse valor são invariáveis. Quem vai realizar a variação? A velocidade e a área. Então, você vai ter uma divergência aqui para compensar ou igualar a massa específica relacionada apenas à velocidade e à área. O que eu quero dizer? Que se a velocidade aumentar por relação de proporcionalidade, a área vai diminuir para compensar, de certa forma, esse aumento de velocidade. Isso não quer dizer que vai forçar o conduto a reduzir, mas a equação condiz mais ou menos isso. Ou seja, aumentando-se a área, a velocidade decai, porque vai facilitar o transporte. Então, você tem, digamos ali, menos resistência, ou você está tendo menos resistência, o fluido pode se comportar com menor velocidade, ou a pressão vai estar sendo distribuída sobre essa região, diminuindo a pressão efetiva que está atuando no conduto. E caso você tenha uma redução dessa área, a velocidade vai ter que aumentar. Então, a gente pode desprezar, em um fluido compreensível, essa relação da massa específica. Então, simplesmente, como eles apresentam o mesmo valor, a gente pode simplificá-lo. E a gente chega, então, em uma equação da continuidade, onde nós temos que a velocidade do escoamento na seção 1, vezes a área da seção 1, é igual à velocidade no segundo ponto do escoamento, vezes a área da seção nesse segundo ponto. O que nos leva, diretamente, a uma relação para essa equação da continuidade, para fluido incompressível, que a vazão volumétrica na seção 1 vai ser igual à vazão volumétrica na seção 2. Ressalto para fluido incompressível e regime estacionário, ou regime permanente. Mas por que são as vazões volumétricas? Gente, velocidade vezes área é exatamente a forma com que nós calculamos a vazão volumétrica. Então, as vazões volumétricas são iguais para esse caso particular. Então, note que isso é um caso particular. Então, vamos ver aqui um exemplo. Um exemplo, nós trazemos aqui para vocês um tubo de Venturi. Então, o Venturi é um tubo convergente barra divergente. O que isso quer dizer? Ele vem com uma seção de tubulação mais ampla e ele vai sofrer aqui uma redução. Ao sofrer essa redução, ele vai chegar em uma garganta, onde que essa região, essa área da seção é menor. E, posteriormente, ele vai sofrer uma divergência, ou seja, ele vai ter uma ampliação da sua seção, voltando, provavelmente, para o tamanho inicial, para a área de seção inicial. O tubo de Venturi é muito utilizado para fazer o cálculo de velocidade de escoamento, da gente determinar o cálculo da velocidade de escoamento, inclusive para determinar a vazão do escoamento dentro de uma tubulação. Então, a gente quer determinar a velocidade que ocorre, a vazão que ocorre dentro de um conduto, a gente consegue pegar uma seção desse conduto, instalar esse tubo de Venturi para fazer essa verificação. Para isso, é utilizado sensores, no caso, manômetros, são instalados manômetros nesses dois primeiros pontos, no qual a gente consegue observar a pressão efetiva do fluido que ocorre nesse primeiro ponto e a pressão efetiva que ocorre nesse segundo ponto, ou a pressão total, a carga total que ocorre nesses dois pontos. E essa carga, a diferença dessas cargas, vai gerar para a gente um diferencial de pressão entre esses dois pontos, que vai ocasionar até o aumento da velocidade nessa região mais interna que é a garganta. E através disso, com uma equação que a gente vai ver futuramente, que é a equação de Bernoulli e também a equação da continuidade que a gente está vendo, a gente consegue determinar a vazão, consegue calcular a velocidade de escoamento. Então, a gente insere isso com outros dispositivos, os outros sensores, para fazer esses cálculos e obter esse valor. Então, ele traz esse tubo de Venturi, determine, no caso, a velocidade na seção mínima, no caso, a garganta, a menor área, cuja área é de 5 centímetros quadrados. Se na entrada de área 20 centímetros quadrados, então, essa região de maior seção é 20 centímetros quadrados, a velocidade de 2 metros por segundo. considera o regime permanente e o fluido sendo incompressível. Então, diante do que foi apresentado, o que nós temos? Se o fluido é incompressível e o regime é permanente, eu posso afirmar que a vazão volumétrica, já que ele é incompreensível e a densidade, ou uma específica será a mesma, a vazão volumétrica no primeiro ponto vai ser igual à vazão volumétrica no segundo ponto. Isso nos gera, então, que a velocidade de escoamento no primeiro ponto vezes a área no primeiro ponto vai ser igual à velocidade no segundo ponto vezes a área no segundo ponto. Como eu gosto de fazer? A gente poderia simplesmente pegar os valores e substituir, mas eu tenho aquela preferência de sempre, o que eu desejo calcular antes de inserir os valores? A gente está procurando a velocidade na seção mínima. A velocidade na seção mínima é a velocidade na seção 2, ou seja, a V2. E eu já vou manipular essa expressão para que ela me traga o cálculo dessa velocidade. Então, isolando a velocidade 2, então, V2 vai ser igual. O que nós temos? Do outro lado da igualdade, V2 está aqui, do outro lado a gente tem V1 vezes a área 1. Então, a gente vai colocar aqui V1 vezes a área 1. E a área 2, que multiplica, ela passa dividindo. Então, a gente vai ter esta expressão que calcula para nós a velocidade na seção 2, ou seja, a velocidade 1 vezes a área 1 dividido pela área 2. Aqui a gente entra em uma outra situação que eu comentei anteriormente, que é a questão que você tem aqui uma razão entre áreas. Então, note que você está tomando uma comparação entre a área 1 e a área 2. Ou quantas vezes a área 1 é maior que a área 2, ou quantas vezes a área 1 é menor que a área 2. E por que eu falo isso? Porque quando eu tomo essa razão, se essas duas unidades de área são as mesmas, eu não preciso fazer a conversão. Então, eu vou demonstrar isso aqui para vocês. Então, a gente tem aqui velocidade 2 vai ser igual à velocidade da seção 1. A velocidade da seção 1 é 2 metros por segundo. Então, eu vou colocar aqui 2. Vou colocar a unidade. Então, metro por segundo. Vezes a área 1. A área 1 é de 20 centímetros quadrados. Então, eu vou colocar aqui 20 entre colchetes centímetros quadrados. Dividido pela área 2. A área 2 é de 5 centímetros quadrados. O que eu quero que vocês percebam? E eu acho que isso é muito importante. Você consegue perceber aqui que a área 1 é 4 vezes maior que a área 2. A área 1 é 4 vezes maior que a área 2. E é essa razão entre as áreas que é um valor importante. Ela que vai definir para a gente qual vai ser a velocidade na tubulação 2. Ou seja, como a área 1 é 4 vezes maior, a velocidade na região 2 vai ser 4 vezes maior também. Ela não vai ser 4 vezes menor. Ela vai ser 4 vezes maior. Já que a região da área 2 é 4 vezes, digamos assim, menor. Então, é esse comparativo. Só trazendo esses voos para vocês realizarem essa compreensão. Então, note que quando eu tenho essa divisão, aqui eu tenho um centímetro quadrado e aqui eu tenho um centímetro quadrado. Essas duas unidades vão ser simplificadas. Vai sobrar qual unidade? Metro por segundo, que é a unidade de velocidade. Então, nesse caso, a unidade, como elas estão na mesma, estão dimensionadas na mesma, não vai me atrapalhar no que eu estou precisando calcular. Então, fazendo aqui o cálculo em si, nós vamos ter 2 vezes 20. 2 vezes 20 são 40. Dividido por 5, que vai ser igual a 8. Então, 8 o quê? Metro por segundo, que foi a unidade que nós temos, que é a unidade de velocidade. Note que, como eu comentei, a velocidade na seção 1 era de 2 metros por segundo, e a área era de 20. Na região 2, que a área é de 5, ou seja, a área 1 é 4 vezes maior que a área 2, você teve que a velocidade na seção 2, ela passa a ser de 8 metros por segundo, que é 4 vezes maior a velocidade na seção 1. Então, a razão, ou seja, de diminuição, na redução do conduto, fez um aumento da velocidade na mesma proporção. Então, quer dizer que a área reduziu em 4, a velocidade aumentou em 4. Então, você teve ali a mesma proporcionalidade nessa relação, ou inversa a proporção, já que um aumenta e o outro diminui. Pessoal, esse videozinho fica por aqui, falando sobre, então, a equação da continuidade para regime permanente e fluido incompressível. E no próximo vídeo, eu vou trazer para vocês a questão dessa equação da continuidade, quando a gente trabalha com condutos com múltiplas entradas e múltiplas saídas, ou se você preferir ali, quando acontece ramificações do seu conduto, ou mesmo quando você tem ali um tubo sendo alimentado por outros condutos. Grande abraço e aguardo vocês no próximo vídeo. Fui!